Eu esqueci de colocar ontem o IP do servidor na descrição do vídeo. Hoje eu não vou esquecer, pode deixar que o IP do servidor vai estar aqui embaixo pra quem quiser jogar. Só lembrando, eu não sou o líder da facção, então eu não posso recrutar ninguém. Ontem nós entramos dentro da base da facção Mafia, tá? Rodando vídeo aí de fundo da invasão que a gente fez na Mafia. E eu acabei descobrindo que eu entrei na facção Top 2 do servidor. Hoje ela já não tá mais a feita Top 2, mas a gente tá evoluindo bastante, bem rápido aí. Eu entrei meio que de penetra na facção, então a gente já tava bem forte e eu nem sabia de nada. É, só vim mostrar essa invasão furada aí pra vocês. Não deu certo porque os caras tiraram os spawners. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e eu fui.